Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito. Infelizmente, uma triste informação acaba de ser confirmada. Uma tragédia, um acidente aconteceu e infelizmente toda uma família faleceu. Essa família era de Arapongas, no norte do Paraná, porém eles estavam no Mato Grosso do Sul. Um grave acidente foi registrado no Mato Grosso do Sul, na manhã desta quarta-feira, dia 27. Tirou a vida de uma família araponguense, do norte do Paraná. O acidente fatal aconteceu nas proximidades do quilômetro 60, na MS-040, em Santa Rita do Pardo. A família viajava em um GV Onix, quando o veículo em que estavam foi atingido por um caminhão grangeiro. O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro. Morreram no acidente a professora Zilda Aparecida, de Oliveira Lima, 58 anos. O marido dela, que dirigiu o carro, José Romeu Lima, 58 anos. E uma sobrinha do casal, a jovem Emanuele de Oliveira, de 21 anos. Emanuele estava no banco de trás e faleceu na hora. Zilda chegou a ser socorrida, mas morreu durante o atendimento. Romeu foi socorrido e levado para um hospital da região em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a noite. De acordo com familiares, as vítimas estavam retornando para Arapongas, depois de participar de uma festa de casamento no interior do Mato Grosso do Sul. A filha do casal morto no acidente monitorava a viagem através de trocas de mensagens constantes, que davam conta dos locais por onde eles passavam. Em determinado momento, as mensagens pararam de chegar e eles já não respondiam aos chamados. Preocupada, ela começou a fazer contato com autoridades de trânsito do Mato Grosso do Sul, até que no começo da noite ela ficou sabendo o que havia acontecido. A fatalidade gerou comoção em Arapongas. A família era bastante ativa na Igreja Católica, membros da paróquia Santo Antônio. Zilda lecionou durante muitos anos no Colégio Emílio de Menezes e em outras instituições de ensino da cidade. Ela chegou a dar aulas também no Colégio São José, em Apucarana. Chegamos ao final de mais um vídeo. Deixo os meus sentimentos a essa família e também aos amigos deles nesse momento tão triste. Não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem com alguém, deixem o seu comentário e a sua inscrição. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí